Estamos de volta com a grande final da Ilha Record ao vivo pra vocês, gente. E antes de saber quantas pedras os finalistas conseguiram, chegou a hora de a gente anunciar o vencedor, a vencedora do prêmio especial de 250 mil reais. Vamos saber quem é a favorita do público. Gente, todos vocês, todos os exploradores brilharam muito. Quem ganhou, Nádia ou Mirella? A preferida do público, escolhida pelo R7.com, que foi a grande protagonista da temporada, foi você. Foi você, Mirella Santos! Mirella está emocionada aqui no palco. Mirella está emocionada. Pessoal, vamos sentar, gente. Obrigada, minha gente. Ai, meu Deus. É possível assistir os programas. Vamos sentar, gente. Depois vocês abraçam a Mirella. Mirella está emocionadíssima. Mirella, parabéns, Mirella Santos. Obrigada, gente, que voltou, minha gente. Você foi protagonista, Mirella. Brilhou na vila, brilhou no exílio, tá? E vai brilhar muito na vida. Obrigada, Vila. Nádia, parabéns, porque você chegou bem perto. E você sabe que você é uma diva de reality, que a gente ama ver você brilhar. Obrigada, obrigada, meus nadináticos maravilhosos. Amo vocês. Eu imaginava que poderia acontecer algo do tipo, por N motivos, mas eu queria dizer que não foi à toa que eu deixei o meu cachorro, o Lupe. Filho, eu sempre te falava, eu te amo até no céu. E hoje você se encontra no céu, eu te larguei. Deixei você dois meses sozinho pra entrar nesse reality. E você se foi. Você foi embora. E você deixou muita saudade no meu coração. E isso pra mim, de estar aqui e perder ou ganhar, não significa nada. Porque o meu coração, ele tá cheio de falta do meu cachorro. Então, pra mim, eu já estou anestesiada. Eu esperava de tudo. Eu sinto muito, Nádia, sinto muito mesmo. Mi, o que você quer falar pra agradecer o público? Eu tô muito feliz. Todo mundo votando de madrugada até de manhã em mim. Ai, eu tô muito feliz. Obrigada, minha gente. Eu tô... Mãe, eu devo estar feliz. Mãe, eu tô rica! Gente, o primeiro prêmio da noite. Já foi. E agora vamos pro prêmio principal. De meio milhão de reais. Chegou a hora de descobrir qual o saldo da caça ao tesouro. No final da prova, tá? Pra não ter dúvidas, a gente fez a contagem das pedras pessoalmente com os finalistas. E agora, a gente vai mostrar pra você aí de casa essa contagem. Então, vamos ver quantas pedras, rosas, cada finalista encontrou dentro dos baús. Roda aí, diretora. Uma, duas... Vinte... Vinte... Setenta e duas pedras rosas. Agora, sua vez. Quantas pedras rosas, Pyong Lee? Cento e três pedrinhas rosas. Cento e três pedrinhas rosas. Gente, então a Anne ficou com setenta e duas pedras rosas e o Pyong ficou com cento e três. O Pyong largou bem na frente na caça ao tesouro, né? E agora é o seguinte, ainda tem muita pedra pra contar. Agora, vamos mostrar pra você aí de casa quantas pedras amarelas cada um dos finalistas conseguiu. Roda aí. Três. Oitenta e uma pedras amarelas. Muito bem, Anne Borges. Sua vez, Pyong Lee, suas pedras amarelas. Nove, dois, nove, três, noventa e quatro pedrinhas amarelas. Noventa e quatro pedras amarelas pro Pyong. Então, a Anne ficou com oitenta e uma pedras amarelas e o Pyong ficou com oitenta e quatro. O Pyong continua na frente com cento e noventa e sete pedras contra cento e cinquenta e três da Anne. Mas calma que ainda tem a pedra azul e o jogo continua em aberto. Vamos ver agora quantas pedras azuis cada um de vocês encontrou na ilha. Roda aí. Vamos ver. Dez. Dez. Cento e onze. Cento e onze pedras azuis? Cento e onze pedras bui. Em homenagem a Mirella? Em homenagem a Mirella. Em homenagem a Mirella, quantas pedras buis? Cento e onze pedras bui. Em homenagem a Mirella? Em homenagem a Mirella, quantas pedras azuis você tem, Pyong? Então, ó, como vocês podem ver, o Pyong ficou com duzentos e sessenta e uma pedras no total. E a Anne, gente, com duzentos e sessenta e quatro. Só três pedras de diferença. Só três pedras de diferença entre os dois. Ou seja, o valor de cada pedra que estão escondidas nas caixas vai ser decisivo, tá, gente? Pra descobrir quem é o campeão da temporada, tá? Vocês viram que a diferença é mínima. Vamos começar a descobrir, gente? Quem vai levar meio milhão de reais? Gente, eu vou começar aqui pela caixa A. A de amor. Vale dois pontos a caixa A. Aí. Deixar no maçarico aqui pra eu abrir essa caixa. Ao vivo com o maçarico. Entendeu? Abriu? Será que abriu? Gente, vamos descobrir, então, qual que é a pedra que vale dois pontos. Qual é a pedra que vale dois pontos pra gente fazer a contagem? Ela já vai dar uma movimentada no placar. Atenção, Pyong Lee. Atenção, Annie Borges. Atenção, vocês de casa. É a pedra amarela! A pedra amarela vale dois pontos. Ó, tem várias pedras amarelas aqui, ó. É a pedra amarela que vale dois pontos. Deixa eu mostrar a caixa pra vocês aí de casa. Pra não restar dúvidas. Calma aí, ó. Vocês estão vendo que as pedras são amarelas dessa caixa, tá? Tudo certinho. Então, vamos ver como vai ficar a parcial de pontos. Coloca lá. Coloca aí, gente, a parcial de pontos dos finalistas, dos dois finalistas. Pyong Lee e Annie Borges. 162 pontos pra Annie. 188 pontos pro Pyong Lee. Pyong está na frente com 188 pontos. Gente, a gente já fez as contas aqui. E como a matemática não mente, o cenário é o seguinte. Essa caixa B aqui, ó, que vale três pontos, é que vai decidir a temporada. Se dentro dela estiver a pedra azul, quem ganha é a Annie. Se tiver a pedra rosa, Pyong Lee é o campeão. Mas isso, a gente só vai saber, depois de um rápido intervalo. Não sai daí, porque a gente já volta pra descobrir quem é o primeiro vencedor, a vencedora da Ilha Record, que vai levar pra casa meio milhão de reais. É já, já, depois do intervalo. Vai comentando aí, gente.